Afinal de contas, que fim levou o eterno galã de Hollywood? É isso mesmo, estou falando dele, Richard Gere. Você quer saber mais? Então fique por dentro exatamente agora. Richard Gere nasceu em um pequeno vilarejo do estado de Nova York, em 31 de agosto de 1949. Ele vem de uma família humilde de fazendeiros. Ganhou uma bolsa como ginasta para estudar filosofia na Universidade de Massachusetts, nos idos dos anos 70. Por lá, acabou se envolvendo com algumas bandas de rock, o que lhe impulsionou para a carreira artística. Começou no teatro em musicais da Broadway e passou dois anos em Londres. De volta a Nova York fez papéis dramáticos e estreou no cinema em Report to the Commissioner, de 1975. Seus três primeiros filmes de destaque foram As Cinzas do Paraíso, de 1978, Gigolo Americano, de 1980 e A Força do Destino, de 1982. Desde então, Gere começou a ser considerado como um dos maiores sex symbols de Hollywood, arrasando até hoje o coração da mulherada. Nos anos 90, decolou de vez para a fama, estrelando filmes como Uma Linda Mulher ao lado de Julia Roberts. Também temos que citar Lancelot, O Último Cavaleiro, de 1995. E também Desejos, de 1992, ao lado das badaladas Kim Basinger e Yuma Turman. Além também de Outono em Nova York, de 2000. A verdade é que o galã sedutor já fez mais de 45 filmes em toda a sua carreira, além de várias apresentações em seriados de TV. Apesar do ator nunca ter ganho um Oscar, hoje com 70 anos, seu cachê está estimado em 8 milhões de dólares, para quem quiser se habilitar a chamá-lo para fazer um filme. Atualmente, Gere está sendo o protagonista da série Mother, Father, Son, exibida pela BBC. Seu último papel no cinema foi no filme O Jantar, de 2017. Olha, eu tenho que dizer para vocês que eu nunca fui muito fã do Richard Gere. Eu acredito que até porque tinha aquela coisa da mulherada, né? Cair por ele, suspirar por ele. Ele era um ator que, de fato, só o nome dele no cartaz já garantia público. O filme podia ser uma merda, mas a mulherada, principalmente, queria ir e, logicamente, queria que o namorado fosse junto para pagar o cinema para elas. Então, isso, obviamente, acabou dando muito retorno de bilheteria ao longo de toda a carreira dele. E até hoje, o pessoal da velha guarda, né? Posso dizer com todo respeito, ok? Mas as tiazinhas ainda dão uma suspirada por ele. Então, eu acho que, até mesmo por questão disso, eu acho que eu e vários outros homens da nossa geração, até que é um pouco mais velho que eu, nunca foi muito assim com a cara do Richard Gere, né? Talvez seja inveja mesmo. Mas isso não tira, tá? Brincadeira à parte, pessoal, tá? Eu não tenho absolutamente nada contra o ator. E ele é um excelente, um baita de um ator mesmo. Você vê o currículo do cara respeitadíssimo. E não é só, de fato, a questão da beleza, a questão do charme que ele tem. É uma carreira que tem que ser muito, mas muito respeitada mesmo. Pois são poucos que conseguem perpetuar, através de tantas décadas, aí, se mantendo no auge. Nós temos vários outros atores, né? Da geração dele, por exemplo, como o próprio Michael Douglas, Bertie Reynolds, que já se foi. E aí vai uma lista extensa que se mantiveram lá, mas não tanto assim que nem o Richard Gere até hoje. Você fala e, automaticamente, vem da cabeça quem é o cara, quais os filmes que ele fez. Quem não assistiu, não é mesmo? Uma linda mulher, né? Pretty Woman. Não sai da cabeça de ninguém. A música e as cenas que alavancou, de uma vez por todas, não só a carreira do Gere, que já era consagrada nessa época, mas, sem dúvida nenhuma, da Julia Roberts. Até hoje, eles, por exemplo, se encontram para rememorar as gravações do filme. E, se você procurar aqui na internet, tem vídeos, tem fotos deles conversando a respeito disso. Um respeito profissional excepcional. E, de fato, é um ator que... é uma pena que nunca tenha ganho um Oscar. Mas, nunca é tarde. De repente, em breve, a gente pode ter alguma novidade por aí. E, brincadeira à parte, como eu disse ainda há pouco, que eu morria de inveja e cheguei assim com muitos outros homens. Mas, é um ator, sem dúvida nenhuma, que merece esse e muitos outros vídeos aqui no canal para a gente continuar conversando a respeito desses trabalhos maravilhosos que ele já fez até hoje em sua carreira. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E, para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve.